Olá, minhas chicotes! Olá, minhas lindonas! Olá, todo mundo que acompanha aqui este canal! E aí, gente? Como vocês estão aí? Tá tudo bem aí? Hoje eu vou falar sobre relacionamento com os italianos. Gostou, né? Então, se gostou, chicota o like, que eu vou dar dicas valiosas pra você, tá? Chicota o like! Hoje eu vou falar de coisas que você não deve fazer no primeiro encontro com o italiano, tá, gente? A primeira coisa que você não deve fazer é fingir ser quem você não é. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui, se você concordar comigo, você faça, mas você não é obrigada a transformar em outra pessoa pra agradar ninguém, tá, gente? Seja você mesmo, vai funder com o seu caráter. São toques que eu vou te dar, são 11 anos que eu estou aqui. Eu conheço mais ou menos o caráter do povo aqui, tá? Lembrando que o que eu vou falar aqui tem regra, tem exceção, tem porém, porque no mundo tem pessoas diferentes e graças a Deus por isso que tem, né, gente? Que chato seria se o mundo fosse igual. Mas é de coisas que eu vi aqui no comportamento dos italianos que possam estragar, possam estragar talvez aí o primeiro encontro de vocês, né? Mas lembrando que você tem que ser quem você é e quem gostar, gostou. Algumas coisas dá pra mudar, né, gente? Melhorar. Não fala mudar, não. Vamos melhorar. Então, chega de bababá e vamos pro vídeo. A segunda coisa, né, que é a primeira ser você mesmo, é não falar mal da Itália. Você tem aí suas opiniões, o seu ponto de vista, né? Você não é obrigada a não... a gostar de tudo, né? Já há muito tempo que você tá aqui, quiser expor a sua opinião, falar de coisas que você gosta, de coisas que você não gosta, ou mesmo que há pouco tempo que você tá aqui, você já viu coisas que você gosta, coisas que você não gosta, exponha, mas exponha com educação e respeito, né? Porque você tá no país dele, né? Então, dá aquela respeitada. Imagine se você for sair com o italiano no Brasil, o italiano me até arranca no Brasil. Que desagradável, né? Então, respeite o país dele e não fale mal. Esse porquê, se você falar mal, as pessoas aqui pensam, hum, por que ela não volta pro país? Hum, o que ela tá fazendo aqui, então? Hum, mal agradecida. Então, não fale. Primeira dica, não fale mal da Itália. A segunda coisa, que é um clichê, assim, que é muito comum, quando a gente tá aprendendo a falar o italiano, a gente aprende muito palavrão o italiano, né? A gente aprende o italiano aí de rua, o italiano falado, o italiano que a gente se vira aí pra falar nele, o italiano que sai mesmo na porrada. Então, a gente sai muito palavrão, assim, palavrinhas vulgares e palavrões. E aqui no diálogo italiano, tem muitas palavras que são um pouquinho vulgazinhas, sabe? Tô falando que todo italiano usa esses termos, não, gente. Mas, assim, o italiano mais falado, assim, dia a dia, tem algumas palavras que são mais vulgazinhas. O italiano, quando ele é educado, educado, educado mesmo, ele não usa nem no dia a dia dele. Então, quando a gente tá aprendendo, a primeira coisa que a gente aprende, eu não sei porquê, são essas palavras mais, assim, de baixo calão. Então, não vi te falar, se você tá aprendendo italiano, que a pessoa vai falar, hum, tá aprendendo italiano agora, tá falando esse tanto de palavrão, imagina quando tiver falando italiano bem. E é uma coisa que os homens aqui detestam. Quando meu marido me conheceu, eu tinha alguns vícios de palavras, assim, vulgazinhas, que eu falava e que eu aprendi num bar trabalhando. Aprendi com as pessoas que eu conhecia, assim, minhas amigas e tal, quando tem intimidade, que fala já algumas palavras de baixo calão. Meu marido cortou tudo, porque ele detesta, ele detesta. Então, ele deu uma repaginada aí no meu palavrear italiano. Procure não falar palavrão, tá, gente? Os homens aqui acham muito feio a mulher falar palavrão. A terceira dica que eu vou dar pra vocês agora é que as meninas que gostam do shortinho do El-Tchan vai rebater aí comigo, né? Mas lembrando que você, ó, como eu falei antes, faz o que você quiser, bebê. A vida é sua, mas depois não reclame das consequências, né? Evite se vestir vulgarmente, gente. Como eu já falei aqui pra vocês, né? Aqui é um país muito cheio de velhinho, muito cheio de pessoas conservadoras, mesmo que você tá saindo com um boy jovem, não vá se passar por aquilo que você não é. Pra que você vai se vestir? Eu sei que o caráter da pessoa não tá na roupa, mas por que você vai ver as pessoas olhando pra você mal, as pessoas... O cara até pensando que, né, pode já meter a cara ali com você de cara por uma coisa que você não é, né? No Brasil, se você veste de uma certa maneira, as pessoas não pensam que você... É... Aqui, mesmo que você não é, as pessoas pensam. Mesmo que você não é, as pessoas pensam. Imagina vestida mal. Aqui não é lugar pra você usar o seu shortinho do El-Tchan. Então, por favor, no seu primeiro encontro, e até na sua vida aí, ó, vamos mudar esse guarda-roupa, gente? Vamos mudar, vamos mudar o estilo vulgar aqui na Itália? Não. Forçando sempre que você é quem você quer, né? São só dicas pra te ajudar. Amigas, ok? A quarta dica é não fale de religião. Nunca é bom a gente falar de religião, né, gente? Cada um tem a sua, sempre entra numa discussãozinha. Então, esse tema aqui na Itália, eu convido vocês a não falar nem no primeiro encontro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no fim. Não fale de religião. Porque, provavelmente, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, o boi não vai dividir com você a mesma opinião que você tem. Eu não sei qual é a sua religião, mas pode ser que não seja a mesma... E eles também não gostam de falar desse assunto, gente. Então, não fale de religião, principalmente no primeiro encontro. A quinta dica que eu vou dar pra vocês, gente, provavelmente, o seu primeiro encontro vai ser aonde? Vai ser ou tomando um café, ou um aperitivo, ou um jantadinho. Vai ser uma dessas coisas aí, né? Porque tudo aqui acaba em quê? Comida, bebê. Hum, delícia. Então, não fale de coisas trágicas, não fale de morte, não fale de assassinato, não fale de coisas tristes, porque se tem uma combinação que não dá certo aqui na Itália, é comida e assuntos trágicos. O povo aqui não gosta. Então, não fale de assuntos trágicos. Coloca um assunto aí, gente. Coloca uma linha nessa fogueira, fala de você, fala de onde você veio, fala da sua vida, fala do seu passado, fala do que você está fazendo aí na Itália, fala do que você está gostando, fala da comida, fala do que você quiser, mas não fale de assuntos trágicos. A sexta dica que é assim, hum, que nem os brasileiros gostam, mas é que os homens pira. Não fale do seu ex. Seja ele italiano, seja ele brasileiro, não fale do seu ex, né, gente? É óbvio, mas talvez você está saindo do primeiro encontro, você teve um relacionamento recente, talvez vai tocar no assunto aí. Não fale, tá, gente, do seu ex, porque isso é bem sem noção aqui, os homens ficam bem irritadinhos, tá, gente? A sétima dica que eu vou dar pra vocês, como eu falei com vocês aqui, vocês provavelmente vão estar no restaurante, vão estar na aperitiva, vão estar numa cafeteria, não fale mal de nada que você estiver jogando pra dentro do bucho, porque aqui o povo tem um respeito muito grande com a comida, né, gente? Então não vai ser chata, falando, hum, isso aqui falta sal, falta açúcar, falta o doce, fala, come esse negócio, se você não gostar, você não é obrigado a comer todo dia, né? Você não deixa no cantinho ali, pronto, faz a fina, faz a delicada, mas não fique reclamando da comida, porque se tem uma coisa que dá ranço no italiano, é as pessoas reclamarem de comida, tá? Porque o pessoal aqui, por causa do negócio aí da guerra, o pessoal tem muita reverência aqui com comida, então não fale mal da comida. E ligando um assunto no outro, gente, não perturbe o garçom, não seja aquela cliente chata, que fique chamando toda hora, pra trocar, pra fazer, pra dividir, pra isso, pra isso, pra aquilo, pra colocar ingrediente, pra tirar ingrediente. Não. Porque se tem uma coisa, que dá ranço no italiano, é você perturbar as pessoas que estão trabalhando. O povo aqui não gosta, o povo respeita demais o trabalho do outro, ele vai olhar isso em você, ele olha isso na companheira. Eu sei que olha, porque meu esposo falou de muito tempo, depois do tempo que a gente tava saindo, que ele falou que gostava do meu caráter, porque pra mim tava tudo bom, porque ele não suportava as pessoas que iam, ficava abusando ali da paciência do garçom. Deixa o homem trabalhar em paz, deixa a mulher trabalhar em paz, se é garçom, garçonete, não. Então é isso, gente, foram sete dicas aí, sete pecados aí, que você pode cometer, que pode jogar assim, ó, o seu primeiro encontro por água abaixo. Lembrando, que não é que se você não fizer isso, o cara vai gostar de você, tá, gente? Não. Tem que ter o feeling, tem que ter, né, o... Tem que ter uma... uma aproximação, talvez você não vai fazer isso, são pontos positivos, eu acho, mas não quer dizer que isso vai fazer ele se apaixonar por você, não. Atrás disso tem um monte de coisas, tá, gente? São só coisas que podem te ajudar aí. Lembrando que eu não quero que você seja outra pessoa pra agradar ninguém, mas eu acho que a gente tem que dançar conforme a música, né, não? Então, se gostou desse vídeo, conhece uma amiga aí, que tá vindo aí pra Itália, que tá afim de conhecer, de pegar, de azarar legal os homens daqui, ou que tá saindo com o boi aí, ou que quer sair, ou tá aí no zap zap, querendo marcar o encontro, compartilha esse vídeo com a amiga, gente. Vamos ajudar a amiga, vamos ajudar a sua amiga. E se você for usar essas dicas que eu dei pra você no seu primeiro encontro, dá aquela escotada no like, tá, gente? Se inscreve aqui no canal e eu convido você pra me seguir aonde? No meu Instagram. Me segue lá, porque eu tô lá dando dicas, postando looks, postando fotos de pratos, restaurantes, lugares, tudo quanto. Vai lá e me segue. Mil beijinhos, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!